O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. A adoção de bioinsumos cresce no Brasil. Uma empresa de pesquisa e consultoria apontou que o país é o que mais adota biofertilizantes no mundo. As informações com a nossa comentarista, Kellen Severo. Uma pesquisa realizada pela McKinsey, com mais de 1.500 agricultores ao redor do mundo, revelou que o agronegócio brasileiro está à frente de outros países quando o assunto é sustentabilidade. Segundo a consultoria, a adoção de práticas sustentáveis no mundo é ainda menor que 50%, mas o Brasil aparece em primeiro lugar neste ranking. seguido pela Europa. O levantamento da empresa indica que 55% dos agricultores brasileiros utilizam o controle biológico nas fazendas, contra 23% na Europa, 6% nos Estados Unidos e 4% na Argentina. Para se ter uma ideia, a média de adoção deste tipo de tecnologia no mundo é de 14%. Vai lembrar que o controle biológico é uma técnica utilizada nas propriedades rurais para controlar pragas e insetos que transmitem doenças à planta. A partir dos seus predadores naturais é feito esse controle. Nesse caso, insetos, fungos, vírus e bactérias podem ser um grande aliado dos produtores rurais. A McKinsey, inclusive, revelou também que o Brasil é o país que mais adota biofertilizantes no mundo. Cerca de 36% dos agricultores já utilizam esse tipo de produto. Ante 25% na Europa, 12% nos Estados Unidos e 6% na Argentina. No último ano, o risco de desabastecimento de fertilizantes químicos, gerado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, acelerou o uso deste tipo de produto nas lavouras e abriu novas alternativas para o agronegócio. Dados da consultoria, a Kinetec revelaram que o mercado de bioinsumos cresceu quase 70% em valor de mercado na safra 21-22, movimentando bilhões. Desde a temporada 16-17, esse mercado subiu 50%, contra um aumento de 14% do mercado de insumos químicos. Ou seja, os insumos biológicos já são uma realidade aqui e também uma tendência para o agronegócio brasileiro. Para o Jornal da Manhã, Kellen Severo.